Eu streamo faz quatro anos aqui no Face. Ontem também teve uma pessoa que perguntou que eu ainda tava morando em Florianópolis. Eu acho que é a pergunta que mais me tilta. E eu tenho certeza que vocês vão começar a fazer essa pergunta só porque eu falei que me tilta. Não faz nenhum sentido essa pergunta, porque a pessoa pergunta de um jeito Nossa, você ainda tá morando em Florianópolis? Eu não moro em Florianópolis faz dez anos. E absolutamente nada que eu já tenha postado ou feito indica que eu tenha voltado a morar em Florianópolis em algum momento. Simplesmente não entendo essa pergunta. É que eu até entenderia se não fizesse dez anos que eu tô... Faz dez anos, pelo amor de Deus. Há quem diga que a gente só se torna verdadeiramente adultos depois dos 25 anos. Parece que o nosso cérebro só termina de se formar assim aos 25. Dizem. Eu não sei quão preciso, quão exata tá essa afirmação. Mas dizem que o nosso cérebro se desenvolve até os 25. Eu percebi uma mudança bem grande no meu jeito de pensar assim nesses últimos anos. Pode ser porque nessa época a gente... Geralmente o pessoal tá terminando a faculdade, começando a trabalhar e começando a viver essa parte da vida. Tô no fim de uma Ashzinha. Faz tempo que eu não ganho uma partida de Ash. Tô perdendo. O mundo todo em uma flecha. Nunca mais ganhei partida de Ash. Vou com a Ash Breton. E quero ver vocês me cancelarem por jogar com a Ash Breton. Quero ver o cancelamento. Ai, ai, ai. Vai ser ela mesmo. Ai, não. Puta, eu tô falando errada. O mundo todo em uma flecha. Nossa, que tragédia. Nossa, que tragédia. 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 Eu vou jogar de Ash sem a skin de correr quando você dá slow em alguém. Ah, que tragédia. Eu sei tudo bem, porque eu sou um novo homem. Se eu fosse o eu de ontem, ia tá puto. Ia tá frustrado. Mas não, eu sou um novo homem. Posso fazer corta cura também. O corta cura de AD é tão baratinho. Esse aqui. Acho muito bom esse item pelo preço dele. Meu Deus, ela é muito magrinha. Não é feia. Meu Deus, eu sou muito peituda. Cara, por que bonecas são tão peitudas? Deve até atrapalhar ela. Tacar flecha. Olha meus peitão, cara. Essa é a skin mais rara do jogo. Vamos fingir que sim. Ah, que saudades desse barulhinho de auto-ataque de 2009. Isso só deu certo, porque por algum motivo o Lucian teve que gastar o 15 dele. Eu não vi. Eu não vi por que que ele precisou, mas ele precisou por algum motivo. Fazer a bota, né? Talvez fosse bota a play aqui. Nossa, a vidinha. Ah, que maldade. A vidinha que o Gragas ficou, mano. Nossa, que maldade. Corre logo. A wave tá boa pra você. Mata, se mata, se mata. Seja esperto. Mata. Ué? Oxi. Mentira. Nossa, muito falso o Gragas ter pego essa kill. Fazia meia hora já que não tomava dano. Um nojo de soraca. Não é fácil pra mim colocar em palavras. Lógico que eu tenho desse champion. Barulhinho da flecha. Muito gostosinho. Uma flechada na boca do Luciano. Pega o farm. Eu não conseguiria dar chase com o farm ali. Ah não, de caim é bom, né? Porque você tem que se tacar. Ele jogou muito certinho não usando o W. É estranho isso aqui. E resetou não? Não resetou? Ah não, já tinha. Fazia muito tempo, né? Ah, resetou? Que isso? Quanto tempo ela tem pra usar? Quanto tempo ela tem depois que reseta? Foi uns 10 segundos, não? Se eu vender isso aqui eu compro isso? Pera. Ah, eu não consigo fazer essa conta. Não dá. 200. 195. Ah, ah, tem sim. É isso. 10 de gold, né? Mais 10. E aí tá certo, né? Ah não, mais 5. O dano que eu tomei foi da Soraka ou foi dos Minions? Tem Life Steal, eu preciso de Life Steal. Ah, de onde eu vou tirar Life Steal? Ah, o Slow. Cabeludo. O que que eu posso fazer? Ah, é BT. Vai ser tão troll fazer BT, não? O negócio em Life Steal é proxante. Fazer uma espada do rei. Solado. Fazer uma espadinha do Johnson. Já virou palhaçada. Já todos os bonecos do jogo fazem. Até a Nami vai fazer a espada do rei. Pera. Ah, e o Grax tá aqui, né? Segurou muito. Não tem fé que ele ia segurar tanto não. Ah, vai morrer, lixo. Não vai, porque o Soraka é roubado. Ah, morreu, lixo. Ai, Vex, que isso? A ult é queima a roupa. A hora que eu me toquei que o garoto tava ali porque fez o barulhinho do W, já era tarde demais. Poxa, essa skin é simples, mas é bonitinha. Pouco carente, Scraggs aí. Parabéns. Eu não acho tão feio assim, não. Ah, não é a skin mais elaboradamente bonita, cheia de papapá, mas... O que que ela tem de feio? Ela pode ser simples, mas ela é feia? Nem pensa nisso. Minhas flechas são 50. O maviado foi iluminado. Hum... Que luta esquisita. A luta durou tanto que o Kayn ficou sem mana. By the way, se eu tivesse com a Runa certo, o Gragas tinha morrido aqui. Na moral, eu sou muito ruim de AD Carry e eu consigo ganhar jogo no challenge jogando de AD Carry. Isso deveria servir de inspiração pras pessoas. Ah, o monstrão não é muito monstrão não. Na real, a gameplay talvez seja meio monstruosa. É, parece com a santa. Nossa, ninguém tem Quarta Cura mesmo. Eu não vou na play do Gustavo Monstrão nem me pagando. Mas foi porque o Kayn tava junto. Que isso? Ah! 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 Nossa, a Nami jogou. A Nami jogou. Eles vão conseguir bater no Nexus sim. Eu vou ganhar na Mega da Virada também. Meu medo. Nossa. Deve boa. Ah, porque eu não me acho uma D-Carry boa o Reinaldo. Não sei. Eu só acho que eu sou ruim. Eu não sou tenebroso, mas eu sou bom também.